E ele está vendo jogador que tem idade, jogador que está se destacando aqui no futebol brasileiro e serve também, Renata, para que a gente possa olhar para o nosso país. Muitas vezes a gente sempre acabou falando que não tínhamos jogadores aqui dentro e que os nossos melhores jogadores estavam na Europa. E é fato que a maioria dos nossos melhores jogadores está atuando na Europa. Mas é bom porque a gente começa a voltar para o nosso país aqui. Pô, a gente tem um Dudu jogando aqui, a gente tem um Rodrigo Caio, a gente tem jogador Luan, a gente tem jogadores capazes de defender a seleção atuando dentro do futebol brasileiro. E esse jogo provou isso também, mesmo com todo esse contexto diferente.